de pimenteira não, então vamos lá, sonhar com pimenteira, com pimenta é sentimento forte por isso que se diz, fulano é apimentado, porque ela tem sentimentos fortes explosivos esse sentimento forte pode ser bom e pode ser ruim os invejosos não gostam de pimenta, porque atrapalha a energia da inveja mas sonhar com pé de pimenta ou pimenta é sentimento forte aí pode ser uma briga, mas também pode ser uma risada é algo forte, é algo energeticamente ativo, forte por isso sonhar com pimenteira ou sonhar com pimenta sentimento forte, se for raiva é raiva forte, se for alegria é alegria forte se for riso é riso forte, se for cheiro é cheiro forte é energia, é muita energia no ar, tá bom? sonhar com pimenta